Fala galera, beleza? Moro Diro na área e aí já tem uma melhorada aqui como vocês podem ver. Sou até mais animado, minha febre aí já baixou pra 37 graus. Eu falei no vídeo errado, eu falei 82. Falei errado, estava sob efeito aí de febre pesada, estava com 38.3, isso já é bastante, tá bom? Mas agora, já medi aqui de novo, 37 e bora então voltar a fazer vídeo, né galera? Não posso ficar na cama o tempo inteiro suando lá, melhor voltar aqui e ocupar a cabeça, né? Então, deixa o like, se inscreve, me segue no Instagram, amor ao dinheiro oficial, também ativa o sininho, entra no Telegram, o botão Seja Membro está aí embaixo e os links para os cursos na descrição, tá bom? Olha lá, Algar Telecom pode ficar com parte da telefonia móvel da Oi, entenda como operadora mineira pode ser favorecida na compra liderada pelas empresas Team Vivo e Claro, que é o consórcio, que será provavelmente o comprador oficial aí da Rede Móvel, tá bom? Isso aqui é mais uma especulação nessa matéria e depois a gente vai ver um pouquinho do gráfico da Oi, pra ver como é que tá, tá bom? A especulada compra da Oi Móvel pela Team Claro e Vivo ainda pode reservar surpresas e quem sairá por cima é a Algar Telecom. Os membros da prestadora e agentes de bancos de investimento consideram a possibilidade de uma intervenção do CAD, né? Pra quem não sabe, é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica e significa que a autarquia poderá impor restrição para compra por temer uma concentração de mercado muito forte nas mãos das três vencedoras do leilão. E a gente já sabe que isso é balela, porque a maioria dos países só tem três competidoras gigantes e aí vai ser mais ou menos o que o Brasil vai se tornar, tá bom? E aí a gente já teve diversas matérias indicando que essa falta de competitividade não vai existir, que na verdade tudo vai continuar bem competitivo, né? Resta saber se é verdade ou não. De olho nessa possibilidade, a empresa mineira considera que o consórcio formado pelas três operadoras poderá ter que vender parte dos ativos adquiridos, é quando a Algar Telecom poderá comprar uma parte. Vale lembrar que a empresa chegou a enviar proposta pela Oi Móvel, mas considerou o valor mínimo de 15 bilhões de reais, estabelecido pela Telecarioca, a nossa Oi, muito alto. Foi especulado até mesmo uma união entre a Algar e a Highline do Brasil, para que as duas ganhassem força na disputa, mas as conversas não caminharam. Para Algar seria um crescimento desproporcional devido à atuação ainda regional da Tele. De toda forma, isso está fora de cogitação qualquer participação da marca no leilão. Se a operadora ficar ou não com uma das partes dos ativos, será um trabalho onde a própria comeu pelas beiradas, tá bom? Matéria bem mal escrita, tá galera? E aí, na minha opinião, é uma matéria mais especuladora aí, que não tem valor nenhum para a gente, só que não muda nada na vida da Oi e do leilão da Rede Móvel. Tá bom? Acho muito difícil acontecer isso daqui. E aí, o que a gente tem aqui no gráfico de Oi BR3? Olha lá que magnífico, né? Abrimos aqui nos 2,15 e já voltamos nos 2,11, que é o suportão aqui do ativo por enquanto. Tá? Lembrando que o 2,9 é logo ali e a gente segue aqui nessas zonas de acumulação. Essa aqui do 1,80 até os 2,11 já estava marcada há muito tempo. Essa aqui do 2,9 e 2,4 eu marquei esses dias aí, tá bom? Então, de olho na Oi BR3 aí, maravilhosa. Tá? Segue acumulando e subindo devagarinho. Hoje, ela já indica aí um topo descendente, mesmo que de um centavo, tá? Você tem que ficar de olho no contexto, mas, por enquanto, fundos ascendentes muito bons aqui, bem alinhados, tá bom? E aí, resta saber se esse ativo vai buscar 2,25 ou se ele vai querer fazer um repique lá nos 2 reais, tá bom? Então, um videozinho aí pra voltar, pra retomar aí a produção aqui do canal. Vamos ver se eu trago mais alguns sobre alguns ativos e empresas que pediram, tá bom? Então, é isso galera, oizinho aí, volume bem mortinho hoje e bem devagar. Abriu em alta e veio fechar a gap e tá repicando, tá bom? Então, tamo junto, se inscreve, ativa o sininho, deixa o like, me segue lá no Instagram, amor ao dinheiro oficial e até o próximo vídeo.